Oi meninas, hoje me respondeu uma tag que tá rolando aqui no Youtube é a tag cores do arco-íris ou colors of the rainbow quem criou a forma americana, eu não sei o nome mas eu achei muito legal, eu vi várias meninas respondendo e resolvi responder também minha tag é basicamente o seguinte de acordo com as cores do arco-íris eu vou mostrando ou um produto, ou uma roupa, ou algum acessório, um sapato qualquer coisa que seja da cor dessa cor que eu vou falar então eu vou começar com o vermelho e o que eu escolhi pro vermelho foi esse batom aqui esse batom é o Love Red da Pharmacy gente, eu adoro esse batom ele é muito bonito, ele é lindo, lindo, lindo eu vou fazer um sorte pra vocês olha como ele é bonito ele é super vermelho, bem vermelhão e gente, eu não sei o que falar, é um dos vermelhos que eu mais gosto o próximo, a próxima cor é a cor laranja e eu escolhi esse Sublime Oil da Amende é esse daqui ele é um olhinho reparador ele tem óleo de argã, cálamo e mirra gente, esse óleo é um óleo milagroso eu adoro, quem me acompanha no blog sabe que eu adoro olhinhos de cabelo eu sou fascinada por aqueles olhinhos de pó, reparador de pontas e gente, esse daqui eu super recomendo eu adoro, adoro, adoro na cor amarela eu escolhi nada mais nada menos do que a Decolossal da Maybelline é esse rímel aqui o meu é na versão lavável eu prefiro, eu acho que sai com mais facilidade então é essa daqui é um dos meus rímelos preferidos gente, eu vou falar a verdade adoro, amo e foi esse que eu escolhi pra cor amarela a próxima cor é a cor azul e eu escolhi essa mochila gente, essa mochila tem uma história muito engraçada quem comprou foi a minha irmã, a Ju mas eu não sei porquê depois que ela comprou, assim que ela chegou em casa ela passou a não gostar mais aí ela quis me vender e eu acabei comprando eu achei muito bonitinha é uma mochilinha parece uma bolsinha, mas é uma mochilinha ó, assim e gente, eu tô apaixonada eu tô achando linda é super a cara do Peral, não é? a próxima cor é a cor verde e pra isso eu escolhi esse meu RD é um creme Levin ele é branquinhozinho assim eu gosto de passar depois do banho ainda com o cabelo molhado e esse Levin gente, eu já tenho ele há algum tempinho e é um Levin que eu super recomendo eu compraria de novo quando acabar eu vou comprar, claro e gente, ele é muito bom eu super recomendo eu adoro esse Levin a próxima cor é a cor roxa e eu escolhi esse meu kit de pincéis réplicas da MAC ele é um conjuntinho assim que depois vira um estojinho então tem vários pincéis pincéis de rosto pincéis de olho pincéis de esfumar tem vários pincéis e esse que eu escolhi pra minha cor roxa bom, então as cores do arco-íris seriam basicamente essas mas na tag as meninas acrescentaram o rosa e o colorido então pro rosa eu escolhi esse esmalte da Arezzo é um rosa flúor gente, ele é lindo ele fica lindo nas unhas eu vou fazer eu vou pintar a unha com ele posto no blog pra vocês verem gente, ele é lindo, lindo, lindo eu não sei a cor eu procurei muito a cor dele mas eu não achei mas é um rosa bem flúor e é da Arezzo da coleção nova e gente é super a cara do verão agora essas cores flúor vão voltar com tudo eu super recomendo também e eu fiquei muito na dúvida entre o que escolher no rosa eu acabei não conseguindo decidir apenas uma coisinha então eu escolhi duas me perdoem por isso mas eu escolhi esse batom da Vult é esse é o que eu estou usando hoje esse daqui é na cor 34 da Vult gente, esse batom é lindo ele é tudo de bom olha o swatch dele é um rosinha gente eu também estou super apaixonada eu estou apaixonada por tudo né mas a tag era justamente isso trazer coisas que lembrassem o arco-íris mas coisas que a gente gostasse muito e pro colorido eu trouxe os meus Curforms eu não sei se vai dar pra ver mas tem rosa amarelo verde e azul são as cores dos meus Curforms eu já gravei um vídeo ensinando a colocar tem aí no canal e eu adoro isso porque deixa o cabelo cacheado ondulado sem prejudicar sem aquecer então gente essas foram as minhas cores esses foram os meus produtos que eu relacionei com as cores do arco-íris eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram clique em gostei pra ajudar na divulgação um beijo e até os próximos vídeos e até os próximos vídeos que vocês tenham gostado e aí Obrigado.